Oi Moris! Gente, mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje vamos testar mais um creme de pentear. Como vocês viram aí pelo título, né? E eu também já tô aqui com a minha toquinha pra não dar spoiler. Hoje o creme, gente, é esse daqui, ó, da Palmolive de Ceramidas. Pra quem me acompanha aqui no canal sabe que a Palmolive me enviou uma caixa cheia de creme de pentear pra eu testar. E eu já testei dois aqui no canal, eu vou deixar os links aqui pra vocês assistirem. Que é aquele creme de potão, que é pra cabelo crespo. E também testei o de cuidado absoluto, tá? Se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui nos cards, só você ir lá conferir. E o creme da vez é esse daqui, meus amores, o Palmolive de Ceramidas. Ele é da linha Naturals também, tá? Assim como o de cuidado absoluto. Ele é Ceramidas Force, creme para pentear. Promete cabelos 5 vezes mais resistentes. Contém ceramida e provitamina B5. Fórmula livre de sulfatos e parabenos. E ele é para cabelo opaco e quebradiço. É um creme de 300ml. Então eu testei ele pra vocês, tá? Meus amores, eu vou mostrar tudo pra vocês daqui a pouco. Mas antes, né, já sabe, deixa o like, tá gente? E se você é novo por aqui, já se inscreve no canal. Vamos chegar, né, aos 500 inscritos. Venha fazer parte da nossa família. E também vão lá me seguir nas redes sociais, tá bom? Eu vou deixar todas as minhas redes aqui embaixo no bloco de informações. Agora, chega de enrolar, né? E bora pro vídeo. Vamos lá para a finalização. Bom, meus amores, então vamos lá finalizar o cabelo com o Palmolive Ceramidas. Já lavei meu cabelo, já hidratei. Agora vamos finalizar com esse creme aqui pela primeira vez. Vou testar esse creme fazendo fitagem no meu cabelo. Vamos ver a textura e sentir o cheiro, né, gente? Porque eu ainda não vi a textura e também não senti o cheiro. Vamos ver. Ó, gente, ele é um creme branquinho. Normalmente, quando é creme de ceramidas, pelo menos os que eu testei, né? Eram rosinha, igual a embalagem. Não sei por que ceramidas é rosa, gente, porque tudo que eu vejo de ceramidas é rosa. Enfim, vamos ver a textura aqui, ó. Ó, é um creme mediano, né? Não é um creme tão ralo e também não é tão consistente. O cheiro é bem forte. Nossa. Mas tem aquele cheirinho, assim, de creme da Palma Olive, sabe? O cheiro da Palma Olive, da marca. Então, tem esse cheiro. Então, bora lá. Sem segredos, vou fazer fitagem aqui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Pronto, meus amores. Já finalizei todo o meu cabelo. Óbvio. Agora eu vou esperar ele secar naturalmente e já já eu volto pra mostrar o resultado e falar o que eu achei. Vocês estão preparados para ver o resultado? Então é 3, 2, 1 e... Bom meus amores, e esse é o resultado que ele deu no meu cabelo. Não estou de DFT, tá gente? Meu cabelo ele tá com esse volume no primeiro dia, né? Tipo, no dia que eu finalizei o cabelo. Tá leve, tá definido, sabe? Eu não achei que deu uma super definição, eu achei que ele deixou meu cabelo um pouco mais aberto, sabe? E ele é muito leve, gente, sério, muito leve mesmo. Tanto que teve algumas partes aqui atrás, ó, que não conseguiram definir tanto, porque ele é um creme mais leve mesmo. Pra quem gosta de um cabelo mais definidinho, mais comportado, vamos supor, eu acho que não vai gostar. Eu gostei dele, sim, tá? Porém, eu achei que ele deixou o meu cabelo um pouco ressecado, não sei, sabe? Eu senti que ele ficou um pouquinho ressecado. Eu acho que esse creme, ele deve ser bom pra quando você vai na praia, na piscina, sabe? Que você vai ali repondo o creme, né, do cabelo. Quando você mergulha e a água vai sugando todo o creme do cabelo. Eu acho que ele deve ser maravilhoso pra isso. Eu gostei, mas não é um favorito, assim, sabe? Eu acho que não viraria um favorito, não. O cheiro que ele deixou no cabelo é muito gostoso. O cheiro dele é bem forte, né, como eu tinha falado com vocês. Porém, eu gosto de cabelo volumoso, como vocês sabem. Mas eu gosto quando define. Principalmente essa parte aqui de trás, tá vendo? Eu tô puxando aqui pra frente pra vocês verem. E ela ficou com bastante frizz, tá vendo? E eu já não gosto muito disso. E só esse leve toque ressecado que eu senti, mas aqui na parte de baixo, nas pontas, sabe? Não senti que hidratou tanto o meu cabelo. Gostei que deu brilho, né, porque ele fala aqui que é pra cabelo opaco. Então eu acho que sim, deu brilho o meu cabelo. Meu cabelo, ele tá com brilho muito bonito. Só isso mesmo que eu não gostei tanto dele, mas é um creme muito bom. E com certeza, quando eu for pra praia, pra piscina, assim, sabe? Eu vou usar ele, porque eu acho que ele vai combinar bastante. E vocês, gente, vocês gostaram? Vocês gostaram do resultado que ele deu no meu cabelo? Comenta aqui pra mim. E eu quero saber se você já usou. Já usou esse creme da Palmolive, gente? Qual foi o resultado que ele deu no seu cabelo? Conta aqui. Quero saber também. Então, esse é o vídeo de hoje, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E eu quero saber também qual é o próximo creme que vocês querem me ver testando aqui no canal. Então já deixem sugestões aqui embaixo. Vou ficando por aqui hoje, tá bom? Um super beijo. Fiquem com Deus. E a gente se vê em breve, no próximo vídeo. Tchau, tchau.